Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Wizzle de Sabri e seja bem-vindo ao meu canal Natura com... Wizzle! Wizzle de Sabri, querida! Aceita! Oi, gente! E eu sou a miguxa do canal Solcherri. Segue lá, viu? É Solcherri. Acompanhe lá, meu povo. Acompanhe. É um canal babadeiro que vocês vão amar. Ela mora em França desde o tempo do dinossauro. Tem vários conteúdos maravilhosos, dicas de beleza, maquiagem, cabelo, transição. Vão lá que vocês não vão perder nada. Vários vlogs babadeiríssimos, meus amores. Não percam, viu? Por favor. Não percam. E olha, é o seguinte. E hoje estamos aqui pra fazer a tag. Eu nunca... Ai, eu já tô com medo, viu, negra? Porque eu acho que vai ser aqui no meu... Eu já tô com medo, viu? Mas enfim, gente. Vamos que vamos. E é... Oi, peraí, né? Não esqueça de colocar o link do meu canal aqui embaixo. Com certeza, querida. Óbvio que eu vou, querida. Gente, ó, é babado e confundante. Quem gosta de mim vai gostar dela também, que é... Demorou, demorou. É as coisas do mesmo saco. Ai, bora lá, bora lá. Eu tô com medo. Eu tô com as perguntas, eu tô com as perguntas. Óbvio, óbvio. Bom, eu nunca fiquei obcecada em stalkear alguém na internet. O que é que eu estou querendo? Stalkear? É o que que eu estou querendo? Dá pra ver aqui ou nunca? Não dá. Eu nunca, dá. Dá? Eu nunca. Stalkear é... Cuxi? Tá porque eu sou da roça, peraí. Pode cortar essa parte, né? Não, é chique. Eles gostam disso. É chique? É bom. O que que é isso? Stalkear. Tentar tirar o cu de alguém pela internet. Ah, tirar dinheiro. É, por exemplo, né? Errou! Eu nunca. Eu não. Não, não. Vamos cortar. Não é bom. Eles gostam de palhaçada. É? O meu público é palhaça. Eles gostam de círculo. Eu não. Eles me amam. Os bebês que conhecem, sabe? Não. Vai. Eu nunca fui expulso na sala de aula. Milhões de vezes. Milhões. Eu nunca. Eu nunca. Eu também era garotinha. Eu não. Eu era terrível, querida. Toda semana eu me apaixonava por um professor. IHA! Eu nunca desmaiei na rua. Eu nunca. Nunca. Não. Na rua, não. Na rua, não. Rua, não. Não. Na rua, não. Nem na rua, nem em lugar nenhum. Eu só em casa, no hospital, num monte de lugar. Mas na rua, não. Na rua, nunca. Nunca peguei carona com um estranho. Eu já. Tu nunca? Nunca. Eu já. Vixe! Quarenta, quando eu namorava na roça, no Tocantins, lá no interiorzinho, em um peixe. Eu! Não tinha dinheiro nem pro ônibus. Eu fazia assim. Eu na rua, eu e o meu colega Johnny. Nós pegava milhões de carona, rola. Mas eu também não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro. Não. Eu mesmo que eu tinha medo. Eu tinha medo de andar a pé e não consegui chegar onde eu queria. Eu era lascada, querida. Continua. Eu nunca fui parada com policiais. Já. Eu nunca. Já, eu já. Mas não porque eu tava lá na traficante, não, querida. Eu tava lá na traficante, não. Eu já. Uma vez no Ningurupi, no Mutuca, chamava, tipo, em parque Mutuca. Porque tinha uns MC lá, que nem existe lá, uns malas lá do lado. E aí fez baku, porque não sabe? Bacu, né? Baculejo. Bota todo mundo na parede e arregaça as pernas. E bota que nem as galinhas vão pra cima. E eu e meu amigo Johnny também, que era meu companheiro das aventuras terríveis. E nós foi. Mas falei, eu achei até chique, não vou mentir. Não, rapaz. Vai, continua. Isso é chique. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. 40 bilhões de vezes. Eu já. Claro. Você também, né? Imagina. Vem cá, você tem que ver outra. Nossa, já. Todo mundo faz isso, menina. Pois é, é. Nós todos. Não, é. Pra seguir as faciões. Pois. E com o quê? Lógico. Mas vocês acham que eu tenho que saber dar coisas? A lábica de paquete. É, melhor. Não, não vai cortar, mas quer tudo chique. Eles gostam de empadaçada. Eu nunca tive experiência paranormal. Eu já. Já, infelizmente. Infelizmente, eu já. Não vou nem quebrar. Horrível. Horrível, né? Eu nunca tive algum perfil das redes sociais hackeado. Eu já. Não. Meu Facebook. Eu não. Tentaram arquear há pouco tempo. Não, eu não. Eu nunca. Eu não. Eles nem entram no meu. Eu já. Nem existe. Pois é. Tentaram roubar minha conta. Mas aqui, olha, olha a pessoa mandando esta parte. Você é terrível. Sou terrível na internet. Garota. Aham. Sei. Recuperei. Ainda recuperei umas conversas lá com as pessoas que estavam querendo estar criadas. Justamente uns gringos. Uns gringos riquíssimos. Enfim, a barra. Tio, perda aí. Eu nunca pintei meu cabelo com alguma cor estranha. Ih, porque eu tô sem cabelo, querida. Perdendo milhões nunca, né? Até cara, né? Eu dei milhões de vezes. Minha mãe fala, meu filho, tu vai ficar com a cabeça careca. E eu pintei milhões. Azul, já pintei de verde. Já pintei um monte com arco-íris, filha. Bandeira, resumindo. Eu nunca corri da polícia. Não. Polícia não é uma coisa que eu não corri da polícia, mas ele corre. Eu já. Eu já pintei meu nunca. Eu nunca. Pera aí, pera aí. Eu já corri da polícia. Eu morava na favela. Ah, não. Quando a polícia chegava, eu corria de medo. Não, eu já. Não, eu já. Mesmo que nem eu não. É? Quando tinha documento, eu tava com medo. Depois da polícia, eu saia correndo. Não correndo que nem um doido, né? Fazendo a maratona. Mas quando eu via a polícia, ela é imigrante. Eu sou imigrante. Quando eu não tinha documentação, eu já. Mas eu já. Pois é. Mas eu já. Eu já. Eu morava em uma favela onde o povo vendia droga e quando a polícia chegava, todo mundo corria. Então, eu já. Eu já. Eu já. Eu nunca pedi dinheiro no sinal. Uou! Várias vezes. No sinal? Parece a minha infância pedindo dinheiro ali no sinal. E eu ficava feliz quando ganhava 50 centavos. Sério, negra. Mas não é legal. Não, eu já vendi muito geladinho só quente de 40 centavos, mas acho que pedi não. Que eu me leve não. Que eu pedi o quê? Eu pedi. Eu pedi. Tinha um freguês. Freguês. Tinha um freguês de 50. Gente, tem um freguês de 50. O homem chegava, dava o dinheiro pra gente, 50 centavos. Gostava, o quê? Andava pedindo dinheiro na sinaleira? Lembro, não, não. Aqui é chique de sinal, é chique. É chique, pois. É, na Bahia é sinaleira. Eu pedia dinheiro na sinaleira. O quê? Não tinha um centavo. Dois. Eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. Urra. Várias. Trilhões de vezes. Até hoje, que eu sou meio doido da cabeça, sou estressado, eu mando uma coisa, o problema é quando é iPhone, você manda, por exemplo, um Samsung com iPhone, você apaga, mas não tem como apagar. Onde ele fica, eu fiquei sabendo disso. Do Samsung? Do Samsung com iPhone. Ah, com iPhone. Eu não sabia. E eu mandei a mensagem, eu apaguei, não foi coisa ruim, mas eu apaguei. Aí você sabe que não, querida, não tem como, pensa duas vezes, a gente vai mandar o iPhone, pra maçãzinha do capeta. Sério? É, são terríveis. Eu nunca levei um tapa no rosto. Eu já. Um milhão de vezes. Milhões. A cara tá torta por quê? Tanto, fisicamente, como, né, na vida. Eu também, a cara tá torta, né? Mas dava e eu dava também, então sou obrigada. E eu já derrubi. Eu dava, era ioiô, querida. Pá, pá. E eu dava e eu dava. Dava. Então a próxima pergunta, assim, né, já é a resposta. Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém. Já, porque deram em mim, querida. Já. Eu nunca. Eu já. Não. Eu não, não aguentava não. Não, eu falo isso adolescente, quando eu era adolescente. Adulto, não. Adulto, eu, o garoto tinha agora comportado, mas não. Mas quando eu era adolescente, querida, até os 15, eu era terrível. Agora, eu nunca chorei no transporte público. Já, urra. Metro, comboio, trem, ônibus. Pensando na vida. Tudo. Pensando na vida e chorando. Voltando de uma entrevista que não deu certo e tudo. De milhões de vezes. Perdi as contas. Eu nunca passei mais de dois dias sem tomar banho. Não. Não? Nem um dia. Não, 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 não. Já, eu já. Eu nunca. Seve uma vez lá em Goiânia, quando em Goiânia acabou a água, a ter um problema lá no residencial, eu fui lá no posto de gasolina comprar a água, aquelas águas... Não, 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 não. Já, já? Porque eu era criança. Não. Eu era criança. Só lembro quando eu era criança e sempre. Não, eu lembro quando eu era criança. Mas eu morava dentro da roça, querida. Eu ia pro rio. Não, eu tomava nos rios, nos copos rios lá. Eu tomava no mar, mas quantas vezes já passei... Não. Já passei mais dois dias com água do mar do povo salgado. Deu que não. A salgadinha, eu estava bem salgadinha. Gostava de tomar banho não, andava com as calcinhas tudo podre. Eu lembro nessa época que era terrível. Assim, eu saia... Era a época que eu estava saindo da... Eu estava saindo da fase de criança, do caso da adolescência. Andava com a calcinha podre. Eu não gostava de tomar banho, era terrível. Não, eu era terrível. Minha mãe batia porque eu saia da água. Vou botar pelo estambulho e ficava que nem... Furnado dentro da água. Sério. Eu amo água. E o resultado é que hoje eu sou alérgica à água. À água. Pela manhã. Sim. Mas é pela manhã, né? Porque é coisa séria. Por causa do pH. É caro o pH. É por causa do pH da água não é igual. Aí tem que esperar a partir da tarde que eu já posso tomar banho. Porque senão eu fico me encostando. Eu mostrei o risco. E aí o dermatologista falou. Não é mais tomar banho assim pela manhã. E no inverno eu só posso tomar um banho por dia. E no verão eu posso tomar dois. Ou seja, no segundo dia em casa eu comei banho três vezes. Aquela fome na rua. Eu cheguei três vezes por dia. Amo tomar banho. Amo tomar banho. Pela de garota. Pela de garota. Eu banho toda hora. É por causa. Não foi. Sou francesa. Não tomou bolo. Falei para ela ontem. Nem existe ano que vem. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Urra. Bilhões e quatrocentos trilhosésimos. Tu já? Marido corta? Já. Todo mundo do mundo. Até o irmão. Ah, seu marido corta? Eu já. Então eu já. Lógico que corta, né gente? Eu já. Não, mas o marido é marido. Não, mas eu olhou. Essa não, que ele veio escapar não. Mas sou até marido. Mas ninguém que... Eu respeito, né? Eu já. A diversidade de cada um. Mas eu só olhei porque ele passava muito pelo celular, viu? Eu já, mas é chique. É chique. Eu acho. Então você é chique. Eu nunca fui demitido. Do trabalho? Sim. Eu nunca. Peraí. Nunca fui demitida. Não, eu fiz acordo. Então não é demissão. Não. Acordo. 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 Acordo não é demissão. É chique. É. É chique. É. Eu não sou até pobre. Eu já. Demitido? Eu já. Eu já. Deixa eu ver. Demitido? Já. Já fui. Já. Eu já. Eu já fui demitido. Sim. Já. Eu já fui. Eu nunca dormi na rua. Uh. Na rua? Eu já. Eu já dormi assim. Já. Era pivete. Eu já dormi. Eu dormi na. Não foi bem na rua, não. Dormi. Minha mãe tinha. Nós tinha trocado de casa. A casa era. Nós. Minha mãe conseguiu um lote. Fez uma casinha. E só o teto era de palha. Então a gente no lado. Tava construindo. Atendei. É um barulho. Começa. Vixe aí. Salve? 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 Salve. Tô? Têchei papi e mamie? Ah, ele vai assim. E um pouco de pluie. Oui? Ah, não. Não, não. Não, não, não. Têchou. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, sim. E este dia-pem-a-dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Uma pequena turba. Hoje eu não sei muito, mas eu vou levar um avião a zero. Eu vou levar um avião a 11 anos. Vamos lá para a capitalista para te ir. Sim, eu sei. Mas eu vou recuperar a capitalista. Sim, sim.